A presidenta Dilma Rousseff entrega quase 3 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Maricá, no Rio de Janeiro. E mais, rede de assistência social está presente em mais de 98% dos municípios. São quase 11 mil unidades de atendimento. E ainda nesta edição. A partir de hoje, circular por faixas exclusivas de ônibus passa a ser considerada infração gravíssima de trânsito. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quase 3 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje no município de Maricá, no Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff esteve lá e destacou que cerca de 7 milhões de casas devem ser entregues em todo o país até 2018. Os dois residenciais somam 2.932 unidades e vão beneficiar mais de 11 mil pessoas com renda familiar de até 1.600 reais da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Kátia é uma delas. A casa própria chegou depois de anos vivendo em uma área de risco. Onde eu morava era muito precário. Era na beirada do rio. Nós tínhamos risco em questão, assim, época de chuva, né, porque o rio enchia. A presidenta Dilma Rousseff visitou a nova casa de Kátia durante a cerimônia de entrega das chaves aos moradores nesta sexta-feira. Cada residência tem aproximadamente 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O piso de todos os cômodos é de cerâmica. Eu estou realizando um sonho meu, de ter a minha casa própria. Tudo está maravilhoso. Foi além do meu sonho. Os conjuntos contam com infraestrutura completa, rede de água, coleta de esgoto e luz elétrica funcionando. E para facilitar o transporte dos moradores, foi criada uma linha de ônibus municipal que passa perto da entrada do condomínio. Durante a entrega das casas, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do programa para o crescimento do país. Aqui, além da gente construir casa, a gente cria emprego. Aqui, a gente além de construir casa e criar emprego, porque houve trabalhadores e trabalhadoras que construíram essas casas junto com os empresários. Então, além disso, aqui gira a roda da economia, porque quando você vai comprar e vai fazer uma casa, um residencial, você precisa de tijolo, de areia, você precisa de cimento, você precisa de alumínio. Cada uma dessas partes também contrataram pessoas, criaram empregos, pagaram salários, geraram renda e fizeram a roda girar. Nós estamos hoje no Brasil fazendo um grande esforço para o país voltar a crescer, para a gente controlar a inflação. Nós estamos numa travessia, travessia. Daí a importância também do Minha Casa Minha Vida. Dilma garantiu ainda que a previsão é de que mais 3 milhões de moradias sejam construídas na próxima etapa do Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, 3, nós estamos querendo aumentar um pouco. Nós iremos para 3 milhões. 3 milhões. Esses 3 milhões vão somar com os 2.750.000 da fase 2 e o milhão da fase 1. E nós vamos chegar a quase 7 milhões de moradias até 2018. Magali da Silva e as filhas Isadora e Vitória também receberam as chaves da Casa Nova. E não vem a hora de mudar. Estou muito feliz. É uma emoção que não cabe em mim. Não sei nem como explicar. Qualidade de vida para as minhas filhas é tudo. Estou muito feliz. Lá não tinha quase quinta nenhuma. Aqui já tem parquinho, já tem a quadra. Acho que vai ser muito melhor. A Petrobras recebeu hoje mais 139 milhões de reais, resultado de investigações de irregularidades. Esta é a segunda parcela de recursos recuperados. A primeira foram 157 milhões de reais devolvidos em maio. Durante o evento, o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, anunciou novas medidas para aumentar o controle e tornar a empresa mais transparente. Em primeiro lugar, estamos restringindo, de fato, a capacidade individual de tomada de decisão de qualquer um de nossos executivos. Com isso, o trabalho cotidiano de gerentes, gerentes executivos e de todos os membros da diretoria, assim como do Conselho de Administração, será acompanhado por um conjunto de comitês e grupos de apoio. Em segundo lugar, nós estamos assegurando que todos os mecanismos internos de recepção de denúncias, apuração e investigação sejam absolutamente independentes e protegidos de qualquer tipo de ingerência. Em paralelo, estamos iniciando agora um novo momento na relação com os nossos fornecedores, que serão submetidos a uma análise de integridade. O financiamento dos atletas e a construção de centros esportivos em todo o país são algumas das ações para que o Brasil melhore o desempenho nas Olimpíadas de 2016, que serão disputadas no Rio de Janeiro. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, falou hoje sobre as principais políticas de incentivo ao esporte nacional no programa Bom Dia, Ministro. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, falou sobre os investimentos feitos pelo governo federal para que os atletas brasileiros tenham um bom desempenho nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que serão disputadas em 2016. Segundo ele, desde 2010, o governo federal vem investindo na preparação dos atletas brasileiros, além da construção de centros esportivos em todo o país. Nós criamos um programa chamado Brasil Medalhas, que é um programa rojado, ele prevê inclusive recursos através de bolsa para alguns que a gente colocou o bolsa pódio. O bolsa pódio, ele chega a dar para cada atleta desse por mês algo em torno de 15 mil reais, que permite a esse atleta ter toda uma estrutura. Nós investimos ao longo desses quatro anos, Roberto, 4 bilhões em todo o país, a partir do Rio de Janeiro, da Barra de Deodoro, e nós estamos entregando também centros de formação olímpica e paraolímpica em todo o país. O ministro Jorge Hilton garantiu ainda que o programa Bolsa Atleta não vai sofrer cortes para não prejudicar os atletas. Entendemos que é fundamental agora já nessa reta final que esses investimentos continuem objetivando que os atletas não sofram nenhuma descontinuidade nos treinamentos, na preparação que eles vêm tendo. O ministério também, através desse recurso, tem bancado as viagens, tem bancado toda a alimentação. Nós temos a preocupação de que os locais onde estão acontecendo os treinamentos sejam providos de todo equipamento, de alta tecnologia, de alta modernos. Mais de 70% dos atletas que competiram nos Jogos Pan-Americanos deste ano, disputados no Canadá, são bolsistas do Ministério do Esporte. Dos 141 pódios conquistados pelo Brasil na competição, 121 foram conquistados por atletas e equipes que recebem patrocínio de programas como o Bolsa Atleta. Desenvolver ações para garantir água, alimento e energia para a população do semiárido. Essa é a meta da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. A repórter Priscila Machado tem mais informações. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Quem está ao meu lado para dar mais detalhes é o Francisco Campelo, do Ministério do Meio Ambiente. Eu gostaria que o senhor explicasse como acontece essa desertificação e que áreas do Brasil podem acontecer isso? Corre esse risco? A desertificação pode ser entendida como os processos de degradação que ocorrem principalmente nos espaços semiáridos e no subúmido seco. Isso significa no Brasil termos as áreas de concentração em 11 estados, o Nordeste e o Norte de Minas e uma parte do Espírito Santo. E como que acontece esse processo? Como que ele pode acontecer? A desertificação passa por um uso inadequado dos recursos naturais, as práticas agrícolas feitas sem os critérios de conservação de solo adequadas, a pecuária também sem nenhum tipo de critério de sustentabilidade. Então, na realidade, a desertificação ocorre quando o homem incide sobre a natureza sem uma preocupação de sustentabilidade. Também, às vezes, o processo pode ocorrer por questões naturais, mas o que agrava de fato é a ação do homem sem um olhar mais carinhoso para o uso dos recursos naturais. E a desertificação compromete também a questão hídrica, a segurança hídrica da região, né? Hoje, além de um quadro de seca, que é uma condição natural desses ambientes semiáridos, a gente vive uma questão de segurança hídrica justamente por não termos o cuidado de usar o solo e de manter os recursos naturais em condições adequadas de prestarem os serviços ambientais. E aí, isso faz com que, a pouca chuva que ocorra, a gente não consiga armazenar essa água num ambiente adequado. No semiárido, o melhor local de armazenar água seria no próprio solo e não a serro aberto em reservatórios, que a gente perde a água pela evaporação por conta da presença muito forte do sol. Agora, quais são as ações já em execução e também que vão ser realizadas em relação a essa política de combate à desertificação? O Ministério do Meio Ambiente vem fazendo um trabalho de promover ações de convivência sustentável com a semeridez. Então, ao promover boas práticas de produção, boas práticas de uso dos recursos naturais de forma sustentável, você está evitando a degradação. Evitando a degradação, você está combatendo a desertificação. Então, hoje, o Ministério vem trabalhando com seus instrumentos de fomento, o Fundo Clima, o Fundo Florestal, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, parcerias com o Banco do Nordeste, com a Caixa Econômica, que ajudam a iniciar ações estruturantes para reverter o processo de degradação. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio, Aline. Ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo. Transitar em faixas exclusivas de transporte coletivo virou infração gravíssima no Brasil. E a multa vai pesar mais no bolso do motorista. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro foram publicadas hoje. Trânsito carregado e falta de paciência. Fatores que fazem muitos motoristas invadirem os corredores de transporte coletivo nos horários proibidos. Mas é bom pensar duas vezes. Agora, esse tipo de infração é gravíssima. Multa de R$ 191,54. E o condutor ainda tem o veículo apreendido, além de perder sete pontos na carteira de habilitação. As alterações começam a valer a partir desta sexta-feira. Até então, trafegar na faixa exclusiva à direita era infração leve, com três pontos na carteira. E nos corredores à esquerda da via, era grave, com penalidade de cinco pontos. Mas em nenhum dos casos estava prevista a apreensão do veículo. Só na cidade de São Paulo, as multas por invasão às faixas exclusivas cresceram mais de 60% nos cinco primeiros meses de 2015, comparado ao mesmo período de 2014. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, de janeiro a maio deste ano, foram aplicadas mais de 700 mil multas, contra quase 435 mil infrações cometidas no ano anterior. Esse motorista está de acordo com as novas regras. Faz parte do programa de multas, então a gente tem que respeitar, né? É válido. O Código de Trânsito também tem mais novidades. Agora, taxistas e motoristas podem ser multados se forem pegos fazendo a cobrança da tarifa com o carro em movimento. A infração não estava prevista no Código. É considerada média e rende multa. Além disso, motoristas habilitados nas categorias C, D ou E, que inclui caminhoneiros e condutores de ônibus ou vans, vão ser obrigados a fazer um curso preventivo de reciclagem quando somarem 14 pontos na carteira no período de um ano. Depois do curso, os pontos vão ser zerados e o profissional pode ser chamado novamente para reciclagem só depois de um ano. Já está no ar o portal Base Nacional Comum Curricular, que propõe uma discussão nacional sobre o currículo da educação básica. Todos podem acessar e deixar a sua contribuição para a melhoria do ensino. Professores, redes de ensino, organizações e toda a sociedade já podem participar da construção da Base Nacional Comum Curricular para as escolas. A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação lançou esse portal na internet em que é possível se cadastrar e enviar sugestões às propostas. O site conta com vários materiais de pesquisa por estado, além de vídeos e notícias sobre o tema. De acordo com o Ministério da Educação, a Base Nacional Comum vai ser uma ferramenta para orientar a construção dos currículos de mais de 190 mil escolas da educação básica, públicas ou particulares, de todo o país. E essa é a primeira vez que esse debate é acessível a todos os cidadãos. Foram liberados hoje quase 10 bilhões de reais em crédito extra. Parte do recurso vai para o Ministério da Educação, sendo 5 bilhões e 200 milhões de reais para o Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições para o FIES começam na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. Outros 580 milhões de reais vão para livros e materiais didáticos. Os municípios afetados por desastres naturais também serão atendidos com recurso extra. 4 bilhões e 600 milhões de reais vão para o Programa Emergencial de Reconstrução. 8 bilhões e 474 milhões de reais. Esse é o valor que o governo vai economizar só no Poder Executivo. Considerados os demais poderes, a economia é de 8 bilhões e 600 milhões de reais. O valor de mais de 8 bilhões de reais contingenciado não atingiu ministérios como o do Meio Ambiente, das Relações Exteriores e da Previdência Social. Segundo o Ministério do Planejamento, pastas essenciais como saúde e educação foram protegidas. No caso da saúde, o contingenciamento foi de 1,31% e da educação de 2,55%. O orçamento nesses dois setores se manteve acima do mínimo exigido pela Constituição. Segundo o ministro da Fazenda, a economia de 8 bilhões e 600 milhões de reais é necessária para atender a nova meta de superávit primário, que é a economia que o país faz para o pagamento de juros da dívida pública. Ele é o contingenciamento necessário para se atender a meta de 0,15%. Ele demonstra, aliás, que essa mudança de meta se deu por razões exógenas e não é uma indicação de relaxamento fiscal, ao contrário. Como eu já havia dito bem antes desse movimento, seria uma ilusão até considerar que a necessidade de mudar a meta por uma situação conjuntural fosse interpretada como sendo um afrouxamento do ajuste fiscal. Segundo o Ministério do Planejamento, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, concentra um grande volume de despesas que permite ajustes, ele absorveu 55% do valor total do contingenciamento. Mas, apesar da redução, cerca de 90% dos recursos disponíveis para o programa estão mantidos. 12 milhões e 900 mil reais vão ser liberados para projetos de capacitação profissional de presos. Os recursos são do Fundo Penitenciário Nacional. Os estados interessados em participar devem acessar o site do Ministério da Justiça em justiça.gov.br. Mais de 3.600 pessoas privadas de liberdade já foram atendidas pelos projetos de capacitação e oficinas criados em 2012. A meta é estimular a reinserção social e recuperar a autoestima do preso, evitando o retorno ao crime por falta de oportunidades. A cantora Ivete Sangalo renovou o contrato de embaixadora da Boa Vontade para a campanha Coração Azul de Combate ao Tráfico de Pessoas. Ela participou hoje do evento do Ministério da Justiça, aqui em Brasília, de renovação do contrato. A Assembleia Geral da ONU instituiu o dia 30 de julho como o dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nesta data, em diversos países que aderiram, incluindo o Brasil, são realizadas ações para alertar a população sobre esse tipo de crime. Cresce o número de unidades do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e também dos Centros de Referência da Assistência Social, CRAS, em todo o Brasil. E essa rede de assistência social está presente em mais de 98% dos municípios brasileiros. São nos CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, que as famílias são cadastradas no Cadastro Único, para receber benefícios como Bolsa Família e outros. Quanto à isenção para concurso público, desconto de tarifa de energia. Os centros também oferecem acompanhamento às famílias, com assistentes sociais e psicólogos. Quando o serviço requer uma atenção de maior complexidade, ou acesso a benefícios eventuais, orientações mais significativas, ele passa para o atendimento com especialista. Aqui na equipe, nós dispomos de psicólogo e assistente social na equipe. Já os CRAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social, fazem atendimento de pessoas que passaram por violência física, psicológica e sexual, por exemplo. Os dados do Censo SUAS mostram que são 10.729 unidades de atendimento social em todo o país. São mais de 8 mil CRAS, Centros de Referência e Assistência Social, mais de 200 a mais que no ano anterior. O número de CRAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social, também aumentou. Passou de 2.249 em 2013 para 2.372 unidades. É visível que tivemos um avanço significativo na constituição e expansão da rede de serviços ofertados à população. Um crescimento bastante significativo do número de trabalhadores que atuam na assistência social, no setor público. Isso demonstra o esforço feito tanto pelo governo federal, como por estados e municípios. O Censo SUAS é feito com base nos dados informados por estados e municípios. O monitoramento é importante para o planejamento de novas ações de assistência social. Em âmbito nacional, esses dados são frequentemente utilizados pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Muitas das discussões realizadas pelo Conselho Nacional estão amparadas por estes dados. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!